Fala galera, tranquilo? Estou aqui no início do vídeo para convidar todos vocês para participar da nossa comunidade AliArts, um grupo relacionado especialmente para CSGO. Vamos trocar bastante ideia sobre o jogo, sorteios, lobbies, mix com a galera e outras novidades exclusivas para todos que estiveram no grupo. Então não perde tempo, é de graça e infelizmente as vagas são limitadas. O link vai estar na descrição do vídeo, basta descer a tela aí e entrar. Fechou? Vejo todos vocês lá. É nóis, guys. Bomba plantada, 4x3 em situação de take não tão amigável assim. E o Vini já foi explotado, hein? Tem jogador pelo Forest querendo fazer abertura, tem um na boca do mercado, ele estava esperando? Que isso? Duas balas muito rápidas que foi a Beretta que cantou. Duas eliminações por parte da Beretta dupla, o Teco agora sozinho no mundo, cantou aquele burst, que foi abatido pelo Jota e é ponto da Imperial. Nossa, o brasileiro em si adora perder um forçado, isso é um fato. E olha o gol, se força 4, encontra também o Teco. Já usa a Smoke, agora ganha mais espaço para trabalhar, o Dash tomando um. Assim fato, tá caído, esquecido no churrasco lá pela B. Tentou encaixar o Tep. Equipe da Imperial já fechou a mira, o Fallen junto com o seu time. Usa uma das Flashes, inclusive, pra tentar tirar a visibilidade. O Bobs ficou muito cego, mesmo assim que isso. Achou o Tielo na Smoke, leva também o Vini. Olha o trabalho do Bobs e o Bobs pelas costas. Vai ter um, dois, encontra também o terceiro, mas acaba caindo pra ele. É o Fallen com o 7 de vida. Aqui, Raulens, é safe pro professor. Porque assim, a gente tinha visto os dois jogadores da B, né? É... É isso aí, com a sua intenção. E aí, o Flash tá pelada. Essa é boa, né? Vai que vem inimigo o Forças. É isso aí, o Flash anti-rush. Flash anti-rush, Vini! Derruba o C4, fica num ótimo posicionamento, que agora a NPC tem que recuar tudo. Mas a Leomonsters, rapidamente, já tira esse primeiro perigo. E o Dash só tem um gol, pelas costas, garante o quarto ponto da Imperial. 4 a 3, realmente. Esse posicionamento pra Tech Night, ele costuma ser fortíssimo, mas o Tielo para a matança. E ele gol de São Patentos, feliz na região. Fica apenas a Leomonsters, já olhando e falando, poxa, nem deu tempo de fazer uma graça agora. Eu vou ter que tentar me virar sozinho no 1x tudo. É, ele vai... Esse vai ter que fazer milagre, né? Vai ter que operar um milagre de Tech Night. Pelo menos ele tem que colar de capacete. Não, não consegue fazer. O primeiro foi, mas o segundo já não... E quando ele tem trabalhado um pouquinho mais lento, assim, o domínio meio, tá saindo. E é... Pula pro palácio, hein? É a tática do Echo, hein? Vini com a Aug. Vão Vini, que ainda usa Aug, que ele já saiu do meta. E na Ux, ele finaliza de vários jogadores, apesar do nerf, né? Diminuiu o dano na longa distância da M4-1s. Ela já... É bem mais difícil de acertar o HS. Nossa! A Tchelo vazou a cabecinha. Ele viu o topete do Léo. A pontinha da cabeça foi suficiente. A NTZ tenta responder, em breve, pro bomb site da B. O Boggs acaba derrubando o Tchelo. E agora a NTZ vai recuando. Fez uma pressão na B, fez um barulhinho. Volta todo mundo. E tenta trabalhar nesse item, que vai ficar muito difícil pra equipe da Imperial. E a NTZ sabe justamente que esse jogador não tava no ponto, só podia estar na caixa do Bolt. Ele pega uma eliminação, o Bolt também garante. E o Dash agora não tem tempo pra plantar. Vai guardar a WP. É o sétimo ponto da Imperial. O Molotov que bateu na carroça e não foi atrás dela. Teve a Molotov no começo da caverna. E agora a Gaia que não pegou. Olha o timing. Meu Deus! O timing! O Vini tava olhando. Sabe aquela hora que você fica 50 segundos olhando o mesmo pixel? Não é possível isso. Você vira 10 milissegundos e toma uma na jaca. Foi exatamente o que aconteceu com o Vini, Léo. Agora, pode tomar o timing, não. Ainda consegue treinar o Dash. Chama pro 3x2, vantagem numérica da NTZ, Raulês. Era um round forçado. A Imperial agora tá buscando a C4 lá na A. Foi olhar pra ver o que podia fazer nesse retake. E descobriram que tomaram um baile. C4 plantada na B. Aqui não tem retake. Será que não tem? Será que eles não vão? É que é assim. Eles teriam que matar o jogador. Eles sabem que tem um jogador aqui. O W1 tá meado. Pega de lado. O W1 acredita que agora nem tem ir pro round. O Teco de AWP já cravado na região do Market. Só de olho na janela. O Bolt vai aparecer na Mila sem dificuldade. O Teco traz eliminação. E o Jota agora no 1x2. Pode achar um retake. Não tem nem ideia de onde tá o segundo. Meu Deus! Usou o spray inteiro. O Teco finalizou a pistola. É francês, né? Você aprendeu quando? Bom, deixa pra lá. O W1 acaba caindo pro dash. Léo já indo pro palha. E aqui... Eu já dou a calma, Raulês. Aqui é save pra Imperial. Quinto ponto da NTV. Vou ser tentado pelo menos com o jogador ali. Caçar esses armamentos da Imperial. Não vai encontrar ninguém. 7 a 6. O jogo continua pegado. Essa leve sensação de que a smoke frame é errada. Eu não sei se é isso assim. Ah, mas o Léo é fire. Acaba com o Jota. Deixa agora mirando pelo channel. O Tchelo tava localizado por ali. Ele tenta abdicar da C4. E pedir pra ele ganhar um pouco de espaço, né? Eles têm muito domínio da região no meio. E agora precisam tentar fazer um split pro bomb fight da B. Daí contra o primeiro jogador. O Bolt foi de vapo. Tem ainda um player tentando resistir bravamente. O Jota pelo sanduíche pode ter marotado, hein? Não ousava sair de suas posições. E a Imperial tá muito paciente. Tava muito paciente. E o Jota aproveitou a flash do deco. Eliminou o Bob Cicelo. Vindo pelo jungle. Deixa o dash sozinho no mundo. Ele que agora sim, Raul Ace. Tá indo guardar o armamento. Oitavo ponto da Imperial. Num round que a NTV tinha a vantagem bélica. É mais uma vez aquele forçadinho encaixando. É isso, né? É execução pro bomb fight da B. O Bolt acaba fugindo da primeira holocode. Garante duas eliminações porque o Teco veio de graça. Ele tentou treinar o Bob. Acabou caindo. O Fallen preocupado com o Jão do Eli. Já tira o Léo Monster. 5x2, vantagem clara pra equipe da Imperial. O W1 diminui. Opa. Diminui. Ele tá buscando também o player que ele tá ficado pelo Eli. Tá justamente embaixo. O Jota já garante. O Vini agora faz a flash perfeitinha. E o próprio Tielo encerra o papo. 9x6, a primeira metade. E olha que curioso. Eles tão indo com a mesma tática praticamente que usou a NTV no pistol. Que é o avanço rápido aqui pro bomb site da B. O Teco deixou a primeira flash. Agora sai, acabou ficando um pouco cego. O Jota engoliu ali uma granada. E o Vini vem passando no Bunny Hop. Pra plantar a C4 dentro do bomb site da B. Um 5x5, com C4 plantada. E a NTV já não consegue impedir o plant. Mas ainda pode trazer o round. O Jota W1. Tem kit, viu? O próprio W1. Perfeito. Posicionado no Moody. O Tielo pegando informação. Deixa alguns disparos. Vai fechando a mira. Joga com bastante calma. O Vini. Esse posicionamento do Vini é muito forte. Pega o jogador. Na sequência é eliminado. Ele desenha novamente jogando muito o Jota. Faz abertura. Pega o player. Vai se posicionando. Garante mais um. Fica a pena. O Lel Monster também vai de vapo. Imperial leva o pistol. E o Lel pode ter marotado. Opa! Olha o timing do Lel. Ele tá olhando pro L. Garante, inclusive, as duas reivindicações. E o Dek Serial. Vingado! O Bolt achou na Pokébola. Pode colocar aí a música Dash Cat. O que o Bolt? Pro B. Esse é o quarto entrado no bomb site da B. A gente vê agora o Fallen retornando. E tá sozinho no mundo Vini. Não teve como se segurar. Dash e Teco fazendo um ótimo trabalho de defesa. O Fallen agora no 1x4. Trato pelo Teco. Eliminado. 11 a 7. Oi na conta do Lel, né? O financeiro é a melhor equipe da IE. E o Imperial vai pro round de quebra. Opa! Rolou até fogo amigo aqui. Mas o Fallen começou a levar o Demonstre. W1 já vinga em cima do Tchelo. Chama por 3x4. A vantagem numérica ainda com a equipe da Imperial. W1 acabou sendo queimado, Raulês. Foi queimado. O Vini imediatamente já faz a troca em cima do Bob. Garante essa 4ª plantada. Aqui não tem round pro Teco. É o 12º da Imperial. São 5 rounds de vantagem. A execução começa a acontecer. W1 tenta encontrar o jogador. Opa! Foi de vá pro Fallen. Acabou ficando muito cego. O Bob também. Não estava com a Vini. O Vini entrou pela ligação. Deu de cara com o Teco. Acabou ficando com o Old Life. Ainda levou o player. Será que ele sabe? Agora ganha o round de W1. Mas põe na conta do Teco. A CZ do Tchelo é fortíssima, né? Ele gosta, né? Ele gosta da CZ. Porque é um dos únicos graficadores do mundo. Quase desequilibrar. E que faz a CZ encaixar. Jota traz a 1ª eliminação a favor da Imperial. Ele que fez a AK herói aqui pro time. Quebra já a madeira do Bosco. Dá de cara com o Bob. Isso! O Bosco também encaixando o kill no W1. Deco. Pistolete. Era um pistolete, né? Eles tinham... Basicamente eles tinham a AK ali no Jota, né? Como a gente tinha citado. Pra poder fazer esse domínio main com o M1. O Teco acabou pegando o jogador na liga. Pra acompanhar, se a Imperial vai entrar com dois jogadores da INTZ pra segurar aquela região. Fazendo a descida. Deu de cara com o Bob. Consegue vencer a trocação, mas o Teco vai sobrevivendo. Só que eu faço ali pelo Forest. Tá no objetivo. Uma kill agora pra cada lado. O Deste desbalanceia a favor da INTZ. Inimirado. Segura o spray. Ai, ai, ai. Deu muito dano. Agora pra cima do adversário. Conseguiu eliminar o Jota. Vantagem clara pra INTZ nesse momento. Tem recurso por parte da equipe? Fazou o pezinho a sombra, hein? Ai, ai, ai. Ainda é muito frio. Que isso? Nossa, que marotada do Cello. Meus amigos. Saiu de dentro do mercado. Coloca a C4 no solo. E é o W1 sozinho. E aqui, Raulé, espesa o fato de que a INTZ não vai ter dinheiro na volta. Não só não tem dinheiro, como também não tem kit nesse momento o W1, né? Vamos ver o que ele vai conseguir fazer. O Cello tá com pouca vida. Obviamente com uma Calvini é conseguir um HS por ali. Mas ainda assim, situação difícil. Cello, o nome do round. Quatro eliminações. Entrando uma quebra. Vai ter que fazer round de USB. E trabalhar com o possível 15º ponto. Vai ter que buscar esse meu agno na USB. Não vai conseguir, pelo menos. Nossa, aqui com o spray bom. E spray bom é onde? Na Gamers Club. Quatro abates pro Jota. Teco fozinho no mundo. Com uma USB e um sonho. E um... Quase que deitou um. E o Jota faz o Eiff. Cinco, tá? Tá contemplando agora iniciar esse close de qualifaz de uma forma não tão positiva. Mas olha o Bob. Olha a marotada. Olha a marotada. Vai pegar três gigantescos do Bob. Tem que ter muito dano. Ainda em um jogador. O bom é um coixinho no baixinha. Não pegou. Um coixinho no costinha. Salva a vida da Imperial. E chama o 3x2. Desce buscando o L. A C4 tá nobada. Teco acha mais um. E vai pro J2. Teco contra Volts. Volts contra Teco. Volts deixou alguns disparos. Recua, puxou. Faca, tudo botado. E ele segura o spray. É ponto da Imperial. E mapa deles. Dezesseis a nove. Imperial começa no 1x0. E... E con melhora, pain. E... 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 Dio...